Tem que ficar um prazo não, Miguel. Beleza. Bora, pega e subi, né, eu. Vou dar café limpo. Aguenta subir, esse carro? Descer também. Descer, tem força, né? Subi devagar, porque só vou achar. Mas ele quer esquentar o carro? Agora é a hora. Agora é a hora. Chama. Quantos minutos gastam de carro pra subir aqui? De pé, deve ser uma hora. Primeira parada, né? Segunda parada. Davi a saco, é claro, né? Nós não estamos parando nada. Morro da capelinha. Famoso morro da capelinha. O canal do YouTube. Quem não conhece aqui, acontece o que aqui, né? O barulho da capelinha. Ele só vai ver aqui todinho, ó, tio. Desse lado aqui todinho. Epa. A morra é subida mesmo. É que é o barulho da capelinha. É que é o barulho da capelinha. Subi, né? Ele só piloto que morre. É, né? É pra poucos carros. É igual o subi morro do Rio de Janeiro. É, chama, maluco. Pode chegar. Aqui é onde ele ressuscita. É não, é? É, é onde ele entera. Lá na capelinha. Aquela pedra lá onde ele... Ah, lá na pedra, ó. Em cima aí. Tira do jeito, não. Tá ali, bora. Tá ali onde ele ressuscita. Lá daquela... Lá daquela caverna lá. Tá, bora. Por aqui é onde fica a elite, os helicópteros dos grandes empresários. E aqui fica os deputados. E aqui é onde chega os... Agora é a subida aqui. Agora é a subida do Rio de Janeiro mesmo. Então subida, você tá preso. Não, o buraco ali, irmãos. Olha. Ah, eu vou ter que subir devagar. A mesma coisa que ele faz na mão. Ele sofre devagar. É o cerco. Eu morro de medo. Por que que eu morro? Eu morro de medo mesmo de cair pra trás. Desse... Do jeito que ele sobra. Ah, eu vi um carro de lá pra cá, você não vê não. Não vou lá. Chegamos. E ali é a capela. O pessoal acende as velas. Deixa eu tocar lá. Tem gente ali. É a chuva. É a chuva. A visão de cima do morro da capelinha. Pega a visão. A visão. Vem, Brenda. Planaltina. Dá pra ver a planaltina todinha. Dá pra ver o vale do amanhecer que tá ali atrás. Chegamos. Onde a turma acende as velas. A chuva que tá vindo ali. Pra ver lá embaixo onde a gente subiu a estrada. Isso aqui é o morro da capelinha. Fera. Fera. Vem, vcs.